Vamos lá com a Rafa então, direto pro Jardim da Esperança. Cadê a Rafa? Porque agora tem mais gente trazendo outras doações aí, né? Olha lá, isso, ajeita lá, filho. Ajeita aí, tranquilo, ao vivo é assim mesmo, né? Não tá na barca não, porque aí não tem água, né? Diga lá, Rafa. Ô, Batata, tadinho. Wesley veio tentar ajudar aqui o Lucas. Ele é vizinho nosso aqui da TV, tava acompanhando. E ele, a mãe dele, juntaram os alimentos e vieram trazer, né, Lucas? Você até falou que a tua mãe aí montou de um jeito que ficou meio difícil pra você trazer, né? Sim. Tá pesado? Mais ou menos. Mais ou menos. Você comentou comigo, se quiser passar aqui pro Melo, que já tá aqui do nosso lado, que tá meio pesada a sacola mesmo. Você falou comigo que normalmente muitas pessoas passam na frente da sua casa pra pedir alimento, né? Aham. É? Aham. E por que que vocês decidiram ajudar, então? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de alimento e a gente decidiu ajudar. Tá certo, Lucas. Obrigada, viu? Deixa o seu abraço lá pra sua mãe. Não, abraço maneira de dizer, né, gente? Porque ultimamente a gente não tá podendo dar aquele abraço caloroso e tudo mais. Ó, deixa eu só mostrar antes aqui, que eu ganhei também. Olha aqui, uma máscara personalizada. Olha que linda. Gente, né, a gente comentando pra não usar tanto as máscaras, pra deixar pro pessoal aí da saúde. Então, ó, faça em casa também, tá? Ó, e as meninas aqui, as amigas do vôlei, né? Ontem a Tatá desafiou as meninas. Olha isso, gente. Elas vieram e trouxeram a caminhonete aqui, ó, cheia de alimento. Eu queria que vocês falassem como que foi, porque foi de uma hora pra outra, hein? Isso mesmo. Nós fomos desafiadas ontem pela Sandra, né, do Eu Mais Cinco, e estamos aqui. Desafio feito, desafio aceito e desafio cumprido. Então, tudo que tem aqui foram as meninas do vôlei que ajudaram, compraram a cesta básica, umas ajudaram com o quilo de alimento, leite. Então, assim, foi uma correria, né, de ontem pra hoje, pra gente conseguir juntar toda essa cesta básica, esses alimentos. Tem até fralda geriátrica, né, pra se alguém precisar, né? Inclusive, nós fizemos um evento interno no círculo, né, com as amigas do vôlei, e nós fizemos um torneio, onde que, antes de todo esse, né, antes de parar, né, nós fizemos uma arrecadação em dinheiro e em utensílios, né? Então, um pouco disso é do nosso evento interno, que nós já fizemos há uns dois meses atrás. Então, assim, tá tudo aqui o que a gente... Imagina, olha, a gente agradece, desafio cumprido, e que desafio, hein? Nossa, e foi uma correria, porque de ontem pra hoje, né, assim, juntar, passar na casa de um pegar. Quero agradecer a Lu, que foi lá em casa levar, a quem mais também... Nossa, todo mundo que ajudou, a Val, com os professores lá, conseguiram alguma coisa pra gente. Então, assim, é um orgulho estar aqui pra entregar tudo isso aqui pro pessoal. Ai, a gente que se sente orgulhosa aqui de estar vendo, né, o pessoal realmente abraçando a causa, e ver o pessoal ajudando, né? E você viu, Batata, que legal? Enquanto a gente tava aqui no ar, mostrando algumas doações, as pessoas que moram aqui perto, aqui no Maria Luísa, né, próximo da TV, né, como o Lucas, a mãe dele, já vieram, se prontificaram. E é isso que é legal, gente. A gente não quer uma cesta pronta, e se você não tem condição, que ajude aí com o que você tem em casa, mas o mais importante, que ajude essas pessoas que tanto precisam. Daqui a pouquinho eu volto, que o padre já tá aqui, ó, com a mão na massa, ajudando o pessoal a descarregar, e, ó, o pessoal do vôlei quer desafiar alguém, hein? Então fica aí o desafio, quem que vai ser dessa vez? Então, assim, como o Cascavel tem várias, né, entidades que jogam vôlei, futebol, basquete, então, os amantes do esporte, que quiserem ajudar, então eu estou desafiando eles a trazerem aqui a sua contribuição. Isso aí, ó, é o desafio do bem, tá, gente? É um desafiando o outro, mas principalmente pra ajudar aí muitas pessoas. Batata? Tá certo, Rafa. Até o padre, tá lá o padre Jesus, o padre Dirceu. Ó o padre Dirceu da Paróquia São Cristóvão, é outro grande parceiro meu aí, né? Grande parceiro, o padre Jesus, o padre Dirceu. O pessoal tá todo mundo nos ajudando, isso que é gostoso, parceria, né? Isso aí, e muita, mas muita gente vai ser beneficiada, e como eu falo aqui, nós vamos mostrar todas as entregas. Se não der pra mostrar num, dois, três programas, tem fotos, tem vídeo, né? Semana que vem nós vamos convocar o pessoal dos motociclistas pra ajudar nós a entregar de novo, né? Aliás, os meus colegas aqui da TV Tarobá estão nos ajudando, porque nós não ia dar conta, né? O pessoal daqui a pouco vai mostrar no Vitrine Revista, no Jornal Tarobá, no Brasil Urgente. O pessoal da rádio também tá fazendo algumas entregas. A gente acabou envolvendo todo mundo pra gente poder dar conta de atender as pessoas, né? Ó, essas imagens é ao vivo que chegou agora. Olha isso, chegou durante o programa, né? Agora, já tem com certeza aqui 1.500 quilos de alimento, tranquilo. Sem medo de errar. Chegou agora durante o programa, né? Então é isso. Aí nós vamos montar todas as sextas, vamos passar trabalhando aí a tarde, a manhã, vamos montar tudo montadinho. Porque vem muito solto, né? Muita coisa solta. Então a gente vai montar direitinho, tudo montadinho. E segunda-feira os motociclistas vão vir pra ajudar nós de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser e Ele quer. E aí, gente.